Qual é o impacto econômico da massificação do 3G e do 4G na América Latina? 15 mil milhões, que vai ser aproximadamente o 5,5% do PBI no ano 2020. Además, a indústria móvel é uma grande generadora de empleos. Emplea aproximadamente 750 mil pessoas em forma directa e mais de 1 milhão 200 mil em forma indirecta. Isso é mais de 1 milhão 900 mil empleos diretos e indirectos em toda a região. Quando a gente fala de massificação de novas tecnologias na América Latina, a gente acaba falando da Internet das Coisas. Internet das Coisas exige que o ecossistema se fale. Como que a GSMA está trabalhando para uma padronização para que isso aconteça? Bueno, Internet das Coisas está também relacionado com 5G, com a quinta generação. É a dizer, por um lado, é trabalhar na harmonização do que são os estándares para que haja dispositivos compatíveis de Internet das Coisas. Esos dispositivos que vão nos automóviles, nas plantas, nas luminárias, em tudo o que é a infraestrutura ou tudo o que é as coisas que vão estar conectadas por 5G. Há um trabalho muito forte de estandarização, onde a GSMA promove a discussão entre todo o ecossistema, não só os operadores, mas também as companhias proveedoras de dispositivos e de aplicações. E, por outro lado, no mundo do 5G, que também está relacionado, de alguma maneira, com a velocidade de conexão e com o interno das Coisas, é trabalhar com a harmonização do espectro. O espectro é um recurso essencial para a telefonia móvel, é um recurso clave, e, por tanto, uma harmonização de uma nova tecnologia ou de uma nova generação também requer da harmonização do espectro, com o que a GSMA tem muita trajetória em haverlo feito há muitos anos para outras. O 5G exige que espectro? A gente está vendo essa discussão. Vai funcionar nas faixas mais altas? O que a GSMA varia que é necessário para o 5G funcionar? Bom, hoje, basicamente, o espectro se clasifica em três grandes grupos. Más ou menos, até 3 ou 4 GHz, que são as bandas que hoje utilizam os operadores móviles, principalmente, até 4G. Há uma segunda porção que vai, mais ou menos, até os 6 GHz, e, depois, superior a 6 GHz. Por uma questão física, quanto mais alta a frequência, por exemplo, quanto mais GHz tenha a banda, é mais difícil a propagação e mais corto o alcance de cada radio base. As bandas mais altas, que são as que ainda não... com as que ainda se está ensaiando, e há alguns pilotos em alguns países, são, basicamente, para conexões de corto alcance e de alta velocidade. Por exemplo, servem para distribuir alta velocidade em lugar de fibra óptica entre cruzar uma rua ou dentro de um mesmo sítio ou de um mesmo bairro. As frequências mais baixas, tem frequência disponível para o 5G nas frequências mais baixas? Em as frequências mais baixas, basicamente, há algumas bandas que foram identificadas na UIT, que é a União Internacional de Telecomunicaciones. Há uma banda que é a banda L, que está em torno a 1.5 GHz. É uma banda muito interessante do ponto de vista físico para serviços. Depois, na medida em que se vai produzindo a migração de televisão analógica a digital, há ainda algum espaço para criar uma banda debaixo de 700 MHz, a banda de 600 MHz. Isso também é uma banda interessante, porque, ao ser de baixa frecuencia, permite muita amplitude. E isso é muita amplitude e é fácil para fazer penetração indoor, para que a señal chegue bem dentro das casas. Então, por um lado, melhorar a experiência do cliente dentro de suas casas, e, por outro lado, como pode ser usada em setores suburbanos, permite, com menos antenas, chegar a maior população. 700 MHz, então, serviria para 4G, como está acontecendo no Brasil, e também para o 5G? Sim, em realidade, 5G também utiliza as bandas de 4G. 5G é um conceito... Em realidade, tu vas a obtener uma definição por cada pessoa a que perguntes. Todaqui não há um conceito totalmente cerrado do que é 5G, mas também inclui as bandas de 4G, que vão evolucionar. De fato, as bandas de 4G, algumas de as bandas de 4G, antes se usavam para 3G. Ou seja, vai evolucionando, vai havendo como um roll-out de tecnologias, em função do que está disponível em cada momento. A América Latina está atrasada nessa harmonização de espectro para o 5G? Não, não, não. O que é a harmonização é uma discussão de discussões globales. Depois, o que acontece depois da harmonização, se produz toda a discussão das canalizações, e as decisões que toma cada país. Estas são decisões que toma o governo de cada país, que é quem administra o espectro, em função de que ocupação tem cada banda, se já está ocupada por alguém ou não, ou da decisão, se se quer política, de ir adelante com uma licitação do espectro. Mas, em quanto à harmonização, eu diria que não, isso é um fenômeno global. O 5G chega mesmo em 2020, porque com os anúncios dos pilotos nos Estados Unidos, é possível antecipar o 5G? E eu acho que vamos ter algum anúncio de operadores anunciando, valga a redundância, o 5G, isso sempre ocorre. Também tem uma carreira que tem que ver com a inovação, e os operadores, obviamente, compitem entre si, e todo mundo quer ser o primeiro em chegar a 5G, com o qual é provável que veamos alguma coisa um pouco antes. Sim.